Vamos iniciar esse painel com a doutora Ana Catarina Tavares e a gente a convida para assumir, ela vai trazer o tema comportamentos e atitudes de risco à saúde na meia-idade. Boa noite, agradeço primeiramente a Deus a oportunidade da encarnação de estar aqui, a comissão organizadora por ter oportunizado a reflexão desse tema que nos diz respeito tão proximamente, até porque estudando me dei conta que estou na meia-idade, então isso foi um lucro do estudo e a paciência de vocês e a disposição por estar aqui, querer nos ouvir, nos dando força e vibração para continuar adiante. Primeiramente, eu gostaria de trazer aqui uma frase do nosso benfeitor Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele vai nos dizer que existir não é viajar da zona da infância com escalas pela juventude, madureza e velhice até o porto da morte, é participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio, é ser alguém e alguma coisa no conserto do universo. Então, a partir deste momento, a gente se convida, convida a todos, inclusive eu gostaria de estar inserida neste convite, para que a gente faça uma reflexão nos temas que nós vamos ouvir aqui, neste, nessa perspectiva, com esse desejo de pertencimento, de fazer parte desta sinfonia, deste conserto do universo, que é um convite que o Criador nos faz desde sempre, para que a gente pertença harmonicamente, então, quando a gente fala em conserto, em sinfonia, pressupõe uma harmonia, ninguém sai de casa para ir a um teatro, para ver um conserto desafinado, então, quando o convite de Deus para nós, para que a gente participe da sua criação, é em harmonia com as suas leis de amor, com a sua generosidade, que é tão grande para conosco, que às vezes a gente não consegue perceber isso muito bem. Então, dentro desta perspectiva, nós vamos, então, refletir sobre alguns conceitos. O próprio conceito de meia-idade não tem um consenso universal. O SIDEC, que é o Centro Interdisciplinar de Estudos Econômicos, ele vai colocar que a meia-idade vai ser a etapa da vida compreendida entre os 45 e 54 anos. Já a BVS, nos seus descritores em ciências da saúde, vai colocar que a meia-idade é a etapa da vida compreendida entre os 45 e 64 anos. Então, vejam que existe uma divergência de idade, mas do ponto de vista de senso comum, dá para a gente entender e conviver bem com esse conceito. Do ponto de vista local, a Organização Mundial da Saúde vai dizer que nos países em desenvolvimento, a terceira idade ou a velhice vai se iniciar aos 60 anos. Portanto, nesse conceito aqui da BVS, a gente já puxa quatro anos dentro dessa etapa dos países em desenvolvimento, mas, por outro lado, nos países desenvolvidos, a velhice ou a terceira idade vai começar aos 65 anos. Então, só para que vocês saibam que existe uma certa dificuldade conceitual, como em tudo na vida. Todas as vezes que você tenta conceituar, que você tenta definir, você vai ter uma dificuldade de enquadramento, até porque o ser humano, ele não é matemático. Então, eu costumo dizer, quando a gente está refletindo sobre esse tema, que, por exemplo, a gente não dorme aos 44 anos, 11 meses e 29 dias, e no outro dia a gente completa 45, a gente entra na meia-idade e tudo mudou na nossa vida. Esse processo de mudança é um contínuo que vem acontecendo o tempo todo. Então, esse estabelecimento de faixas, ele acontece apenas para estabelecer políticas de saúde e algumas outras coisas que vão ajudar na determinação de fatores. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer aqui também é o conceito de risco. Porque para a epidemiologia existe uma pequena diferença, que quando a gente fala em risco do ponto de vista de senso comum, nós estamos entendendo como perigo. Então, todo mundo dizia, fulano está em risco, aquilo é uma situação de risco, é perigo. Perigo de acontecer alguma coisa ruim. Do ponto de vista epidemiológico, conforme consta nesse livro, que é um clássico para o estudo da epidemiologia, essa autora nordestina, a Maria Zélia, então, ela vai dizer que é a probabilidade da ocorrência de uma condição relacionada à saúde. E a probabilidade de uma ocorrência dessa condição, ela pode ser tanto uma ocorrência positiva como negativa. Então, quando a gente fala de risco em termos epidemiológicos, nós estamos falando dessa probabilidade de acontecer à saúde do indivíduo um evento positivo ou negativo. E do ponto de vista de saúde, esse conceito, ele está bem colocado pela Organização Mundial da Saúde, ainda que até hoje ele é passível de alguns questionamentos pelos epidemiologistas, em dizer no seu estatuto, na sua fundação em 1947, que a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doenças. Mas eu não me canso de falar, nem de pensar, com relação ao conceito trazido por Emmanuel no livro Consolador, na questão 95, quando ele vai dizer que saúde é a perfeita harmonia da alma. Mas o que eu gosto muito mais é que ninguém vai poder acusar Chico Xavier de ter lido ou de ter sabido que o inconsciente coletivo captou que o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde. Porque o que é bem-estar físico? O que é perfeita harmonia da alma? Se não um bem-estar físico, mental, social e não meramente a ausência de doenças. Ocorre que o livro O Consolador, a sua primeira edição em 1940. É sete anos, seis a sete anos antes da definição de saúde da Organização Mundial da Saúde. Então, como que a doutrina espírita é uma doutrina realmente progressista e de vanguarda? E olha que esse livro foi publicado a primeira vez em 1940, mas a psicografia dele foi antes disso. E em 1940 nós não tínhamos a tecnologia de informatização que nós temos hoje. O livro era letra a letra a tipografia, era tipografia. Então, provavelmente o Chico recebeu essa definição de saúde bem antes da década de 40. Então, dentro dessa visão global desses conceitos, nós vamos ver que esse caminhar da juventude até a velhice também é uma reflexão que nós precisamos fazer e passando pela meia-idade, que é a etapa de vida a qual nós estamos encarregados de discorrer, é que isso é um contínuo que nós, enquanto espíritos eternos, nós estamos aprendendo a ser. Porque na história, nossa história reencarnatória, nós não estamos habituados a ser idosos, muito menos estar na meia-idade dentro deste conceito trazido hoje pelos institutos de saúde. Vejam só, quando o indivíduo nascia, na década de 40, os homens, ao nascer, no ano zero de sua vida, eles tinham uma expectativa de sobrevida, de viver apenas 39 anos e as mulheres 43. Observem na coluna na verticalidade, que à medida que vão descendo, que vão superando os desafios de cada etapa da idade, vai chegando uma, vai aumentando a sua expectativa de vida. Mas qualquer criança, na década de 40, quando nascia, esperava-se que ela vivesse, se fosse o sexo masculino 39 anos, do sexo feminino 43. Então, isso já na década de 40, com alguns conhecimentos médicos já em prática, com algumas normas sanitárias já se engateando. Imagine mais no passado. Então, nós não sabemos o que é ser de meia-idade, nem muito menos o que é ser idoso. Daí, porque tanta dificuldade com essas etapas da vida. E essas dificuldades, elas são pertinentes a todas as pessoas. Porque esse espírito está aprendendo como ser. E aí, sim, nós temos que render homenagens a, nesse momento, peço uma permissão para fazer um parênteses, e agradecer e homenagear a organização do evento por ter colocado esse tema para ser refletido hoje. Na verdade, agora, nós estamos com uma expectativa de vida bem maior. Em 2009, talvez esteja difícil para as pessoas que estão lá atrás, não conseguiram uma imagem melhor. Os homens, ao nascer no ano zero de suas vidas, esperam-se que ele sobreviva até os 69 anos e 4 meses, e as mulheres, até os 77 anos. Olha a diferença da década de 40 para agora, para a década inicial do terceiro milênio. Só a nível ilustrativo, para que vocês vejam aqui no Brasil, a pirâmide do crescimento. Na década de 80, como que era. E aqui a chavinha, que vocês estão vendo dos dois lados, é a meia-idade. Olha como isso vai aumentando em termos populacionais. Vendo, vai engrossando a medida que foi passando, aqui era a década de 80, 20 anos depois. E aqui nós temos, no ano de 2010, as projeções da Organização Mundial da Saúde para todas as faixas etárias, mas aqui em destaque para a meia-idade. Então, não tem sido fácil para esse espírito reencarnante que somos nós, avançarmos as etapas da vida, mas é uma necessidade evolutiva. E como necessidade evolutiva, algumas coisas também vão mudando. Observem que à medida que o avançar dos anos vão acontecendo, neste gráfico, que as pessoas vão mudando as causas de mortalidade. Quando crianças, as maiores causas de mortalidade são as doenças transmissíveis, as doenças maternas e perinatais. À medida que o avançar dos anos vão passando, e aqui, na etapa de vida que nos está dedicado, são as doenças não transmissíveis. Então, as maiores causas de morte, a partir de então, são essas doenças. E é sobre esses riscos que nós vamos falar. Vejam que, daqui para frente, daqui para diante, eu provavelmente estarei falando para vocês nenhuma novidade. Coisas que vocês estão acostumados a ouvir. E eu fiquei me pensando, fiquei a refletir comigo mesma, por que então trazer coisas óbvias? Mas quando a gente analisa os dados epidemiológicos disponíveis no Ministério da Saúde, e os dados da Organização Mundial da Saúde, a gente vai entender o impacto que existe na saúde na atualidade e a situação que se encontra certas influências. Existe uma situação que é a transição. A meia-vida, eu diria que é quase como uma adolescência. Porque o adolescente é aquele indivíduo que não é criança e que não é adulto. Está na transição. A meia-idade é aquele indivíduo que não é adulto, que não é adulto, jovem, mas ele também não é idoso. E ele também não quer ser. E ele não sabe como ser, porque a sua mente, o seu funcionamento mental está a todo vapor. Está na maturidade da vida, geralmente estabilizado financeiramente. E aí ele vê que chegou uma etapa que ele achava tão longínquo. Que quando a gente é adolescente ou jovem, a ter 50 anos, ter 45 anos, é uma situação muito distante. Então, às vezes, nós nos encontramos numa fase de muitos questionamentos. Vamos continuar a fazer o que sempre fizemos. Questiona-se a vida, questiona-se a profissão, questiona-se os relacionamentos afetivos. O homem se sente com uma necessidade de autoafirmação. A mulher também. Existe a síndrome do ninho vazio, porque nessa etapa, os nossos filhos já estão batendo asas, já estão deixando lá, porque é uma necessidade, é um processo evolutivo. Nós não os tivemos para que eles ficassem debaixo das nossas asas. Embora, enquanto mãe, eu posso defender aqui as mães, isso seria muito gratificante. Mas nós precisamos deixá-los partir. E então, tem a questão do envelhecimento físico, que a gente se olha no espelho, e de repente uns vincos faciais que insistem em não desaparecer. Aquela história de muda de cor, de cabelo, não sei o que Deus tinha na mente, que de repente ele inventou que a gente tem que ficar com o cabelo assim um tanto mais claro, e a gente nasceu moreno, quer ficar com o cabelo preto ainda. Mas a generosidade divina permitiu os cosméticos. Ele não quer o exagero. Mas se acreditamos que tudo que existe na vida é com a permissão de Deus, que nem uma árvore, uma folha de árvore cai. Então, eu acredito muito na generosidade divina. Ele permitiu realmente a cirurgia estética, plástica, e permitiu as tinturas. Mas ele não nos disponibilizou a alquimia, a pedra que nós buscávamos, da eterna juventude. Então, nós precisamos maneirar um pouco nessa questão e refletir que esta busca é uma busca de internalização, de crescimento interior. Que ela pode ser acompanhada, sim, com a melhoria externa. E eu lembro que no momento de peraltice interrelacional, quando o meu marido completou 50 anos, eu fiz uma com ele, que ainda bem que ele teve generosidade em não fazer comigo. Porque eu já prevê que eu ia chegar lá também, porque eu sou uma pessoa bastante otimista, eu quero sobreviver bastante, com um bom estado mental. e quando ele completou 50 anos, eu olhei, assim, muito peralta para ele e falei assim, meu bem, como é que você está se sentindo completando meio século de vida? Quando eu completei 50, eu fiquei esperando o dia todo se ele ia me perguntar a mesma coisa. Ele não perguntou, gente. É o impacto da idade. Você diz, fulano tem 50 anos. Tem 50 anos. Agora, você diz, fulano já viveu meio século. Olha o peso. É o peso social. E aos 50 anos, você está num vigor esplendoroso. Mas para que a gente prossiga nesta caminhada, sendo parte desse conserto do universo a que nos fala o companheiro Emmanuel no nosso slide inicial, nós precisamos de alguns cuidados. Entendendo que nós somos indivíduos inteiros. Nós não somos somente corpo, nós não somos somente espíritos e nós não somos somente aparelhamento mental. este indivíduo que nós somos tem esse triplo aspecto que nós estamos ouvindo a rodo aqui neste evento e desde sempre. Então, é tão interessante e tão enriquecedor quando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, intitulado Sedes Perfeitos. Gente, eu sou francamente apaixonada por esse capítulo. porque é uma ordem de Jesus. É imperativo. É essa caminhada não de uma encarnação só, porque não é ser desperfeita e viraria perfeccionismo e estressa, isso não é o objetivo da vida, mas é um convite quase que, é uma ordem ao mesmo tempo um convite para a gente fazer uma caminhada rumo à perfeição. Só que a última parte desse capítulo encerrando todo o capítulo é uma comunicação do Espírito de Jorge em algumas traduções, Jorge em outras traduções, intitulada Cuidar do Corpo, Cuidar do Espírito. Então, dever de casa para todo mundo. Se tiver alguém que não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui tenha disposição. Capítulo 17, leia o capítulo todo se possível, se não, esta comunicação do Espírito, onde ele é intitulado Cuidar do Corpo, Cuidar do Espírito. Então, dentro dessa perspectiva que é ratificada pela doutrina espírita, nós vamos trazer alguns dados epidemiológicos agora. Se nós quisermos envelhecer, nós precisamos ter uma alimentação saudável. Ter uma alimentação saudável nessa nossa cultura ocidental está difícil, eu sei, às vezes. Mas nós estamos comendo muito sal e muito açúcar. Isso não significa saúde. Você está plantando no mínimo hipertensão e diabetes. Duas doenças intimamente relacionadas com os processos degenerativos cerebrais e outros mais. A Organização Mundial da Saúde está extremamente preocupada com a quantidade de sal que o brasileiro come. O certo ideal é comer 5 gramas de sal por dia, não por refeição. Para que vocês tenham ideia do que é 5 gramas de sal, é a quantidade de sal que cabe na tampa de uma caneta BIC. Por dia. Almoço, janta, café da manhã. Nós comemos em torno de 10 gramas. Sal não existia, nós não precisamos de sal. O sal, daí que veio o nome salário, ele era dado aos legionários para pagar as suas atividades. Então, existem outras formas de temperar os alimentos, nós precisamos começar a descobrir isso, que o sal não é essencial nem o açúcar. Então, menos sal, menos açúcar, mais saúde. Uma alimentação que esteja incluída pelos menos peixes duas a três vezes por semana, sobretudo sardinha, salmão, truta, onde são ricos em ácido ômega 3. uma alimentação rica em gorduras poliinsaturadas, aqui bem representada pelo azeite. E comer ao dia pelo menos cinco porções de vegetais, frutas ou legumes. Gente, isso não morde, isso não faz mal à saúde, porque tem gente que é do partido verde, não pode ver uma folha que tira do prato. Não tem condições de se ter saúde desse jeito. Aí, se você quer envelhecer, como que você vai precisar escolher? Como que você vai fazer parte desse conserto do universo? Se é como um instrumento afinado ou um instrumento desafinado, que vai precisar ser cuidado por alguém. Praticar atividade física. Os dados epidemiológicos, eu trouxe apenas aqui três estudos, existem inúmeros estudos da importância para a saúde. Esse autor, o Mertz e o Forrester, eles vão dizer que vai diminuir o risco de morte por problemas cardíacos em torno de 20% a 25%. Atividade física regular vai representar um importante fator de impacto tanto em mulheres quanto em homens, ou seja, para ambos os sexos, no declínio cognitivo, ou seja, a famosa caduquice ou alemão, como as pessoas falam. Então, vamos aproveitar que estão cobrando tantas coisas, a gente tem que pagar hoje em dia por tantas coisas. Se você não tem nenhuma limitação, que às vezes chega com a idade, artrose, algumas limitações de ordem física e aí para isso existem atividades físicas outras recomendadas, não estão cobrando pedágio para caminhar no calçadão. Um tênis adequado caminhar todos os dias, no mínimo 30 minutos. Então, aproveita que é de graça, a gente não sabe como vai evoluir isso nos tempos de hoje. Então, é um chamado que nós fazemos. É preciso também ter lazer adequado, porque é uma fase da vida em que se preocupa muito em trabalhar. Trabalhar, trabalhar, juntar, juntar, juntar. É preciso deixar a herança, a melhor herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. É lógico que nós precisamos ter responsabilidades com a nossa velhice, com a nossa terceira etapa da vida, responsabilidades educacionais com os nossos filhos, mas conosco mesmo. E lazer é estar inserido no código divino. Lembrem-se, lá no livro dos Espíritos, no capítulo que trata das leis morais, na lei do trabalho está inserido também o repouso. E aqui, esse estudo que está citado nesse texto aqui, ele, no prevenção do tratamento da doença de Alzheimer, que é a caduquice, uma forma de doença degenerativa cerebral, ele vai dizer que essas atividades aqui listadas, leitura, palavras, praticar, fazer palavras cruzadas, assistir TV, assistir TV, eu gostaria de fazer um parêntese aqui, que não é exclusivamente novela, nem filmes de terror, nem filmes de suspense, porque tem estudos mostrando o quanto isso faz mal à saúde, filmes de terror, suspense, assistir programas educativos, programas informativos, documentários, que nos fazem pensar, que nos fazem estabelecer novas conexões neuronais. Tocar instrumento musical, jogar cartas, porque usa a nossa concentração, faz nos exercitar a concentração. isso vai se impactar no risco em torno de redução de risco em torno de 64% para a doença de Alzheimer ou o famoso alemão que todo mundo tem medo. Se nós queremos envelhecer com saúde, naturalmente, menos fumo, menos álcool. O álcool, ele tem sido responsável por a maior parte dos atendimentos em urgências, quer diretamente porque o indivíduo chega alcoolizado muitas vezes quebrando tudo, querendo bater no profissional de saúde, quem trabalha em urgência sabe o quanto isso é comum, mas as doenças decorrentes do uso abusivo de álcool. A mais famosa dela é a cirrose, embora a cirrose hepática não a única causa dela não seja alcoólica. Mas vamos pensar, porque quando os estudos mostram que o álcool vai trazer benefício cardiovascular, ele está falando em 100 ml de álcool de vinho tinto. E quando eu fui colocar isso para um paciente meu, ele falou que não queria sujar uma taça de vinho. Então tomem o suco de uva, faz o mesmo efeito. Com relação ao tabagismo, os números são mais alarmantes ainda. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada dia, gente, isso não está errado, eu não digitei o tempo errado, é dia, 100 mil crianças se tornam fumantes em todo o planeta. Isso é muito grave. Por isso que eu falei para vocês, trazer coisas óbvias, por que trazer coisas óbvias? Porque ainda é muito grave, muito impactante na saúde. e que em torno de 5 milhões de pessoas desencarnam por ano vítima do uso do tabaco, que é do cigarro. Então é impossível a gente pensar numa encarnação proveitosa. Então todos os esforços que pudermos empreender para reduzir e parar com o uso abusivo de álcool e do tabaco, para não falar das drogas ilícitas, que não é assunto da nossa, não é escopo do nosso tema, mas é pouco. Porque assim como nós salvamos vidas como evitamos o aborto, o suicídio, a eutanásia, a gente salva vidas quando ajuda as pessoas a reduzir ou parar de fumar ou de usar álcool abusivamente. Outra coisa extremamente óbvia, mas no nosso país, nos países em desenvolvimento, é bastante grave a situação, são os cuidados com a saúde oral. Escova de dente, três vezes ao dia escovar os dentes, uso de fio dental e visita ao dentista regularmente. Os dados são assustadores. A situação no Brasil melhorou muito para a criança, mas para os adolescentes, adultos e idosos, nós estamos com os piores índices do mundo em termos de saúde oral. Se nós somos 190 milhões de habitantes, façam umas contas aí. Dados da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde dizem que no Brasil 20% da população adulta não tem mais nenhum dente na boca. Façam a conta quantos milhões de pessoas neste momento não tem nenhum dente adulto, naquela faixa de 45 a 54 anos. E que 45% da população não tem acesso regular a escova de dente. Parece tão óbvio, mas é isso aí a nossa realidade. É preciso que quando nós fizermos nossos programas de atendimento nas nossas instituições espíritas, nós precisamos inserir esses assuntos que muitas vezes o indivíduo que está ali na nossa frente não tem porque não pode ou porque não tem esclarecimento para tal. Uma outra epidemia extremamente grave no nosso meio é a automedicação. Gente, isso é um terror. Nós vivemos num país onde ter farmácia é sinal de enriquecimento. e eu eu pratico uma especialidade onde eu atendo inúmeras pessoas que vão precisar de diálise por causa de automedicação. A Organização Mundial da Saúde está extremamente preocupada com isso e não é de hoje com a automedicação. Porque 50% dos pacientes em todo o mundo usam medicamentos de forma incorreta. Quer porque eles usam abusivamente, quer porque eles são medicados inadequadamente, quer porque eles se automedicam. E existe uma cultura no nosso país que se você vai ao médico e você sai sem uma receita de remédio, a consulta não foi boa. E se associada a essa receita, o médico ainda disser para você que os seus exames estão normais, esse médico não sabe de nada. Eu vou procurar outro. É lógico que numa consulta assim faltou muita coisa. Inclusive explicar para o paciente, conversa, explicar o que é saúde, o entendimento. De tal forma a Organização Mundial da Saúde está preocupada que em 1985 teve uma conferência em Nairobi, no Quênia, onde tratou-se do uso racional de medicamentos. E a partir daí está definido pela Organização Mundial da Saúde o que é uso racional de medicamentos. E para deixar bem claro, são pacientes que recebem medicamentos para suas condições clínicas em doses adequadas às suas necessidades individuais. Preste atenção a essa palavra individual. por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade. Porque não tem essa que o remédio foi bom para mim vai ser bom para o outro. Por conta disso é que eu recentemente coloquei diálise no paciente com uso de anti-inflamatório. Uma medicação extremamente agressiva por rim. Muito benéfica, por exemplo, para a especialidade do Dr. José Roberto, que é reumatologista. Mas indicado na dose certa, para a doença certa no tempo certo. mas aí como deu certo para mim, para a minha dor, aí a dor do fulano também vai dar certo. Só que o fulano não sabe quantos dias ele tem que usar e aí a gente não sabe se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele já não tem uma lesão prévia e aí lá se vai. Se ele for hipertenso vai aumentar uma série de coisas, pode dar repercussões cardíacas inclusive. Então o medicamento ele é específico para a patologia do indivíduo, para a idade do indivíduo. A medicação que eu prescrevo para um adulto não posso prescrever na mesma dose para o idoso nem para uma criança, tanto que existem especialidades para isso, porque o conhecimento está mostrando isso. Então são dados extremamente impactantes que nós precisamos entender que automedicação é comportamento de risco para qualquer faixa etária, mas para a nossa faixa etária também. Com relação à atividade sexual, gente, a atividade sexual ela é sinal de saúde também, é uma coisa boa, ela está em nenhum momento na doutrina espírita ela está colocada como sendo algo ruim, pecaminoso e uma série de preconceitos que ainda permeiam a nossa cultura. Mas nós estamos vendo, nós que trabalhamos com adultos e idosos na nossa especialidade, um crescimento dos adultos e de idosos portadores de doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS. Porque isso é uma geração que passa por uma dificuldade do uso do preservativo, porque essa geração é a geração que atravessou o movimento hippie, essa é a geração que travou o contato inicial com o anticoncepcional que não existia para os nossos pais, passou a existir para nós. essa é a geração que também atravessou a guerra do Vietnã, a guerra dos seis dias. Então, existe todo um preconceito de uso do preservativo, consequência, semana retrasada, uma senhora de 65 anos estava recebendo um diagnóstico de AIDS. Já com a doença e a AIDS mesmo, não somente o HIV positivo, mas com as manifestações da doença. Então, preocupado com isso, o Ministério da Saúde lança, se não estou enganado, em 1997, a campanha do Clube 200, o que depois do Se Não Se Esquecer de usar na camisinha e experimentar depois de 50. E aí, o Emmanuel vai trazer no livro Vida e Sexo, no seu capítulo 1, uma coisa fenomenal. Sexo se define por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Então, se é espírito e vida a serviço dessa felicidade, nós temos que exercitá-lo com responsabilidade. Usar preservativo é a prática sexual com responsabilidade. E ainda, destituída de preconceitos e com respeito às individualidades do indivíduo. Porque essa geração da meia-idade, ela também atravessa uma situação complicada dentro da nossa cultura. Porque espera-se que o idoso seja na cultura, que o indivíduo maduro, ele mantenha a heterossexualidade. Eu gostaria de chamar a atenção para o momento que nós estamos vivendo, que ninguém dorme homossexual numa faixa etária e acorda hétero. Porque é comum ver citações pejorativas nessa faixa do indivíduo com relação à prática da sua sexualidade. E ainda é Emmanuel que vem nos brindar dizendo que a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Exercitada com respeito. E aí, gente, se a gente quer envelhecer e é portador de alguma patologia, também sejamos aderentes ao tratamento. Prescreve 14 dias para antibiótico, o indivíduo usa 7. Aí lá vem a resistência bacteriana. Prescreve antipertensivo de 8 em 8 horas, ele usa duas vezes porque é remédio demais. Aí é uma pressão mal controlada. Então, também é objeto preocupante de preocupação da Organização Mundial da Saúde. e eu trouxe apenas uma doença crônica que precisa de medicamento por longo tempo, que é a hipertensão, mostrando o impacto dele com relação à doença de Alzheimer. A Organização Mundial da Saúde, também se preocupada com isso, vai dizer que apenas 50% dos indivíduos nos países desenvolvidos são aderentes ao tratamento. Se você quer envelhecer, quanto mais espiritualidade, melhor. Esse estudo bastante elegante muito bonito o estudo transversal pelo doutor Strobride, onde ele acompanhou 5.286 cidadãos por 28 anos, ele observou que os praticantes religiosos tiveram uma taxa de mortalidade menor e foram mais propensos a parar de fumar e aumentar a prática de exercícios. Uma revisão de literatura que saiu agora em fevereiro de 2003, mostra que, entre as descobertas mais importantes dos últimos 20 anos, tem sido bastante consistente a relação entre o desenvolvimento religioso e o índice menor de depressão. Portanto, diante desses fatos que a gente não tem mais tempo para nos alongar, nós não temos mais tempo para nos alongarmos, eu gostaria de fazer um convite para que a gente participe sim na Sinfonia do Universo. não como aquele instrumento que fica parado no canto não em uso, não ancorado sem seguirmos um caminho nessa existência. Que nós coloquemos o nosso barco para navegar em busca da plenitude com muita responsabilidade. Porque é para isso que nós reencarnamos. E finalizando, então, eu faço, ouso fazer minhas as palavras do Emmanuel quando ele nos diz numa prece no livro Sexo e Destino. Senhor, deixa que possamos lembrar-lhes a nós que a existência física seja na infância ou na mocidade, na madureza ou na velhice é sempre dom inefável que nos cabe honorificar e que mesmo detendo um corpo carnal, rastejante ou disforme, mutilado ou enfermeço, devemos repetir diante de tua sabedoria incomensurável. Obrigado, meu Deus. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixo aqui o meu abraço do povo capixaba e o convite para que estejam presentes no nosso congresso que vai se realizar agora em agosto com a presença de colaboradores ilustres onde vocês terão oportunidade não somente de refletir sobre temas importantes, como também desfrutar das nossas belezas e da nossa culinária. Muito obrigada doutora Ana pelas palavras, pela sua pesquisa que dividiu com a gente. Obrigada.